Música Servidores do INCRA realizam manifesto para evitar a saída do atual superintendente do órgão. Os trabalhadores temem pela mudança após o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Esse é o primeiro movimento dos servidores do INCRA. Os serviços foram suspensos na sede por alguns minutos para um café e mensagens de desagravo aos políticos do ACRE, que já começaram a disputar as vagas dos órgãos públicos federais. Os trabalhadores do INCRA querem acabar com o esquema que já dura décadas, que é a escolha política para quem fica na superintendência do Instituto. O INCRA recebe anualmente recursos para a manutenção de 165 projetos de assentamento no ACRE e a criação de novas áreas de parceleiros. Os servidores querem a permanência do atual superintendente, Márcio Rodrigo Alessio. Ele assumiu há sete meses, é do quadro da casa e conhece todos os programas e projetos de assentamento. Inclusive, é filho de um assentado. Formado em agronomia, tem doutorado em biotecnologia. Todas as vezes que entra um superintendente novato, o Instituto dá uma parada, diz a Associação dos Servidores. Imagina, uma pessoa leiga entra em um determinado local e, nesse local, para trabalhar, ele, pura e simplesmente, para aprender a falar a linguagem dos servidores, demora um ano, um ano e meio. Depois, para conhecer os projetos, que são 264 projetos no Estado como um todo, conhecer os problemas, mais ainda. Os servidores estão se preparando para outros movimentos, caso note que a escolha do novo superintendente vai seguir o quesito dos partidos políticos. Esse é o primeiro movimento, o primeiro ato que nós estamos fazendo, para mostrar aos políticos que nós queremos trabalhar, nós queremos a permanência do Márcio, para dar continuidade a esse trabalho dele. Mas, se tiver resistência do lado de lá, com certeza nós também vamos resistir.